Está nesta conversa desde as sete e meia da manhã. Mas tu não foste a Abrantes. Não. Então tu não deixaste tomar atrás. Não. Olha os senhores de fato. Ah, e de gravato. Ah, vêm de Cascais, vêm de Cascais. Ah, os tios de Cascais. Nós temos tios em Cascais. Quem vai para Cascais deixou que ir atrás? Deixas o estorio. O estorio, o estorio, não é? Oeiras, cachias e tudo isso. Ora, isto no caso de ir de Lisboa para Cascais, não é? Ora, muito bem. Porque no caso de ir, por exemplo, de Cintra, deixo a Malveira atrás. A Malveira da Serra. A Malveira da Serra, exatamente. Eu estive, por outras razões e por outro programa, em tomar, mas não deixei de visitar a praça mais importante da cidade de tomar para agora partilhar um pouco da sua história consigo. Eu fui a tomar. Bom, pelos pomos quase parece que estamos na Praça de São Marcos, mas bem longe estamos. Estamos na Praça da República, na belíssima cidade de tomar, a cidade da arte e da história. E porquê que eu escolhi esta praça para dela falar? Para já porque é uma sala de visitas da própria cidade, é um local de encontro, a ver pelos cafés e pelas esplanadas. Depois porque este é o palco maior, o palco privilegiado para grandes acontecimentos que marcam a própria cidade e a projetam no exterior, nomeadamente no estrangeiro. Aliás, este ano, aqui, decorrerão as festas dos tabuleiros. Elas realizam-se de quatro em quatro anos. Estamos a falar de festas muito antigas, belíssimas, únicas e que remontam ao antigo culto do Divino Espírito Santo, um culto que terá tido origem nos Açores. E no centro da Praça da República está a estátua inaugurada a 9 de junho de 1940 e que mortaliza a figura de Gualdim Pais, cavaleiro da Ordem do Tempo. Agora, Gualdim Pais nasceu em Amarres, Braga. E porquê esta ligação à cidade de Tomar? Porque foi ele o fundador e o povoador da cidade de Tomar. Gualdim Pais nasceu em Amarres, na zona de Braga, mas está sepultado aqui em Tomar. Aliás, ele morre em Tomar e foi sepultado na igreja de Santa Maria do Olivalo, o antigo panteão dos mestres templários. Aliás, em 1160, manda ele mesmo construir o castelo e também o célebre Convento de Cristo. O tal Convento de Cristo que em 1984 foi classificado como Património da Humanidade, classificação essa da Unesco. Os tomarenses são danados para a brincadeira. quiseram que eu me posicionasse num certo ponto da Praça da República para percebermos que, afinal, Gualdim Pais, para além da sua valentia, até que nem era muito abonado. É curioso, não sei porquê, mas estou-me a lembrar agora de uma recente estátua inaugurada na Madeira. A sorte grande é a aproximação. Era o punho da própria espada. Mas há mais para lhe mostrar desta mesma praça, a Praça da República, da belíssima Cidade de Tomar. Ora, num dos topos da praça vamos encontrar esta magnífica igreja de São João Batista. No século XII era o local de encontro e adoração dos cavaleiros templários. Contudo, depois sofre várias intervenções, nomeadamente até o século XVI. E aqui podemos encontrar representações do estilo gótico, do estilo barroco e do estilo manuelino. Aliás, a propósito do tão particular estilo manuelino, desenvolvido a partir do reinado de Dom Manuel I, nós podemos encontrar realmente esta fachada e este magnífico portal. Sendo que no Convento de Cristo, todos nós aprendemos isto na escola primária, não podemos deixar de visitar a célebre janela manuelina. Vamos entrar na igreja. Amém. A igreja está a ser restaurada em muito contribuição dos fiéis, aliás, de terça a sábado, à missa às 18h30min, aqui na igreja de São João Batista. No belíssimo altar barroco, que merece realmente o nosso olhar atento, podemos encontrar a figura, portanto, do orávio da freguesia, São João Batista. E chame também a vossa atenção para esta capela aqui do lado direito do altar da igreja de São João Batista. É uma capela, toda ela revestida a azulejos portugueses, que são conhecidos como os azulejos ponta de diamante. Amém. 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 Acabámos de sair da igreja de São João Batista, e, portanto, estamos agora frente à igreja e tendo a Câmara Municipal de tomar como cenário, digamos assim. É um edifício magnífico, aliás, ele data ao tempo do Dom Manuel I, aqui eram espaços reais e o edifício foi mandado construir por Dom Manuel I. Contudo, já sofreu várias remodelações que foram iluminando alguns elementos decorativos da própria Câmara Municipal. Mas ainda resistem a Cruz de Cristo, no topo, e do lado direito a Esfera Armilar. Aliás, a Esfera Armilar continua presente na nossa vida através do símbolo maior da nossa pátria, justamente a nossa bandeira nacional. A Esfera Armilar era um utensílio muito ligado à astronomia, que, contudo, com o reinado de Dom Manuel I, passa a ser usado como símbolo do nosso poder marítimo. Chame também a sua atenção para aquela placa que está sobre a porta principal da Câmara Municipal. É uma placa que nos dá conta daquilo que Dom Maria II fez por este local, por esta cidade. Ela, a rainha, portanto, elevou-a a tomar à condição maior de cidade. Eu juro que não disse disparates. Eu tenho o trabalho de casa feito. Eu pesquisei. Eu juro que dei as informações certas. Eu não entendo porque sou castigado deste jeito, deste jeito medieval. O que é certo é que eu vou ficar por aqui. E desta maneira, Cristina, é assim. Eu nem consigo olhar-te nos olhos, Cristina. O conselho que eu dou é que as pessoas venham a tomar, visitem esta cidade magnífica, estejam na Praça da República, entrem na Igreja de São João, subam ao castelo, visitem, sem dúvida, o Convento de Cristo. E, entretanto, se eu porventura continuar aqui, olhem, tirem uma fotografia comigo. Uma selfie. Era ali que vinhas ficar algumas vezes. E aí, eu vou dizer, E aí, eu vou ter que olhar isso. E aí, eu vou achar isso aí... Ele vai ficar bem e aí... Ele vai chegar, cara, né, ó! A CIDADE NO BRASIL